Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele ao invés A recordação vai estar com ele ao invés A recordação vai estar com ele ao invés E Deus a salve-na Guardarei no olhar O amor vai perder e encontrar E eu não estarei Ao lembrar desse amor Quem um dia só me fez chorar E eu não sei A recordação vai estar doendo aonde eu for, a recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Chorando estará a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção de dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. Canção de dor, melodia de amor. 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 Canção de dor, melodia de amor.